Olá pessoal, esse é o nosso bloco 11 do curso regular extensivo de política internacional. Na aula passada a gente falou de história da PEB pegando Sarney, Collor e Itamar Franco. Então vejam o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou, em vez de falar de Fernando Henrique, Lully, Dilma, no geral, e depois falar de relações Brasil-Estados Unidos, eu já vou falar desses períodos. Históricos com ênfase na relação com os Estados Unidos para que a gente possa, portanto, ter uma compreensão, vamos dizer, integrada daquilo que é já a relação bilateral. A mais importante historicamente do Brasil, ainda que comercialmente a gente tenha uma movimentação ali, a China superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial do Brasil em 2009, de todo modo a relação com os Estados Unidos ainda pode ser pensada como um pilar, talvez o pilar mais importante do relacionamento bilateral do Brasil com o resto do mundo. Então a gente vai intercalar essas duas coisas, espero que vocês aproveitem. Eu acho que é até pedagogicamente mais interessante fazer assim para vocês entenderem o peso que os Estados Unidos tiveram em cada um desses momentos históricos. E essa é a maneira com que a prova em geral aborda a questão, né, pensando fases da relação Brasil-Estados Unidos. Vamos falar um pouco disso também. E outra coisa importante, a gente vai falar também daquilo que eu chamo de radiografia do comércio dos investimentos americanos no Brasil e brasileiros nos Estados Unidos. A gente vai também pegar uma parte de comércio e dados comerciais. E para isso a gente tem até alguns sites importantes, o próprio site do MDIC traz muitas informações relevantes que ficaram por muito tempo desorganizadas e agora eles colocaram de um jeito visualmente muito legal e eu vou trazer para mostrar para vocês também. Bem, talvez essa aula fique um pouquinho mais longa do que a média e eu tenho dito isso já há algumas aulas, né. Eu tenho gravado em vez de três aulinhas, em vez de duas aulinhas eu estou gravando três por cada bloco, enfim. Mas não tem problema, isso não compromete de forma nenhuma a nossa conversa aqui, muito pelo contrário. Eu acho que isso só é ganho na medida em que é mais conteúdo para vocês. Então vamos começar falando de governo Fernando Henrique Cardoso. A gente falou de Itamar Franco, Itamar Franco tem uma característica importante que é um governo de transição, um governo tampão, no qual a grande questão fundamental daquele processo era o combate à hiperinflação que havia chegado a 2.700 e alguma coisa por cento no ano de 93. Então a inflação era grande questão a ser tratada, relações internacionais do Brasil eram menores naquele contexto, tanto que o Fernando Henrique, que foi nomeado chanceler pelo Itamar Franco assim que o governo começa, ele vai ser rapidamente promovido a ministro da Fazenda, justamente dada a importância da questão inflacionária para o Brasil daquele momento, Fernando Henrique que vai conceber e articular, sobretudo, o plano real. Esse é um tema que vocês conhecem muito bem e acho que tratam já em história do Brasil. O plano real foi minha vida, mas para muita gente já é parte importante da história do Brasil e sobretudo da economia brasileira mais recente. E o Fernando Henrique nesse contexto, para parafrasear o cientista político Bolívar, Lamonier, que volta e meia está aí na imprensa, o Fernando Henrique se transformou em uma espécie de primeiro-ministro do governo Itamar Franco, tanto como chanceler, mas sobretudo na Fazenda, ele teve um papel importante de organização do governo como um todo e isso logrou ao Fernando Henrique, ao longo desse processo, um capital político inusitado. O Lula tinha certeza absoluta de que a eleição de 94 seria dele, já que ele tinha batido na trava em 89 e a chegada do Fernando Henrique como ministro da Fazenda bem-sucedido, mas sobretudo como candidato em potencial do PSDB à presidência, vai transformar o cenário eleitoral. Fernando Henrique ganha a eleição em 94, no primeiro turno contra o Lula, que teve um desempenho muito bom até a Copa do Mundo de 94, depois de julho, agosto, setembro, ele vai caindo pouco a pouco. Fernando Henrique vai se colocar então com a grande alternativa e vira presidente da República com traços diferentes daqueles que a gente vinha observando nos governos anteriores. A primeira coisa importante, o Fernando Henrique, ele dá sequência, até porque ele foi chanceler, a uma postura que o Itamar Franco já tinha adotado, que é de colocar um chanceler da carreira diplomática. Lembrando que essa postura de colocar chanceleres da carreira foi muito costumeira entre os linha dura, então você pega de Costa e Silva para frente e isso aconteceu de maneira mais efetiva, então você tem lá o Mário Gibson Barbosa, o Azereda Silveira, o Sarava Guerreiro. A Nova República mudou esse padrão de novo, voltando àquilo que era comum nos anos 50, de você ter políticos como chanceleres, então o Olavo Setúbal, que era do Itaú, depois o Abreu Sodré, que era um político aqui de São Paulo, depois você teve no Collor o Rezeque, que era um jurista, até muito afinado com temas de relações internacionais e de política externa, mas um jurista, um cara da universidade que tinha sido ministro supremo, depois veio o Laffer, também um professor universitário, jurista, com grande conhecimento acadêmico nessa área, e aí Fernando Henrique e Celso Amorim. Então do Celso Amorim para frente a gente vai ter um período longo de chanceleres da carreira diplomática, com uma curta exceção, uma breve exceção, que foi o Celso Laffer que voltou a ser chanceler entre 2001 e 2002. Mas de 93, quando o Celso Amorim vira chanceler, até 2016 foram aí 23 anos, com uma pequena exceção do Celso Laffer, de uma trajetória de chanceleres da carreira diplomática. Então o Fernando Henrique tem uma importância aqui nesse sentido, porque ele vai ser o primeiro presidente a manter por um longo período um chanceler da carreira, que era o Luiz Felipe Lampreia, um importante embaixador, que já tinha servido em postos difíceis, como por exemplo no Suriname, na crise do Suriname, ele tinha um papel importante em mediações de conflitos latino-americanos, sul-americanos sobretudo, e ele vai desempenhar esse papel também na qualidade de chanceler. Mas tem uma outra coisa sobre o Fernando Henrique que é importante comentar. Ele era, ou ele desempenhou durante muitos episódios, o papel do seu próprio chanceler. O Fernando Henrique tinha um conhecimento de relações internacionais, ele gostava de política externa, ele tinha traquejo nessa área, então ele muitas vezes exerceu aquilo que na literatura a gente vem cada vez mais chamando de diplomacia presidencial. Sarney teve um pouco disso, sobretudo na parte de língua portuguesa e no Mercosul. O Collor teve muito disso, mas de maneira mais errática, digamos assim, e o Fernando Henrique foi o primeiro presidente que tinha na política externa um dos seus grandes diferenciais, uma das suas grandes vitrines. Tanto é que o pessoal até fazia piada na época, aquele programa saudoso, Caceta e Planeta, Urgente, fazia piada chamando o Fernando Henrique de Viajando Henrique Cardoso, o que não deixa de ser sintomático do fato de que o Fernando Henrique passou muito tempo da vida dele viajando como presidente, viajando para o exterior, fazendo negociações, participando de conferências, de cúpulas, etc., o que representa na verdade uma tendência que é mais ampla. Não era só o Fernando Henrique que fazia isso. Vários líderes, chefes de estado e de governo do mundo na época começaram a ter essa agenda internacional cada vez mais pronunciada, graças à globalização, se a gente quiser colocar assim, e graças sobretudo à consolidação de uma série de redes, de cúpulas de chefes de estado e de governo. O Fernando Henrique participou então dessa primeira iniciativa, desse primeiro processo e o Lula na sequência vai pegar e amplificar isso ainda mais, sendo o presidente que na história do Brasil mais tempo esteve fora do país proporcionalmente e absolutamente como presidente da república. O Lula ficou, acho que se o Fernando Henrique ficou uns 200 e poucos dias fora do Brasil, Lula ficou quase 450 dias fora do Brasil no exercício da presidência, mas viajando para fazer a sua diplomacia presidencial. Bom, então vamos ao que interessa aqui depois dessa introdução. A gente tem como aspectos gerais do governo FHC dois grandes objetivos que a gente vê na literatura e vê também na prática daquele governo. O primeiro objetivo era consolidar a posição brasileira de potência média, ou seja, o Brasil passou a ser identificado como uma potência média com certos compromissos internacionais. Se a gente pega lá a definição conceitual de potência média que está nos livros, o GRI, fala-se muito de potência média como aquele país que não tem excedente de poder, mas que ao mesmo tempo tem um grande engajamento com os temas da ordem internacional. É um país que tem poder suficiente, aqui faltou um acento, tem poder suficiente para poder usar a diplomacia como forma de sustentação da ordem vigente do mundo. Lembrando que potências médias preferem uma ordem multilateral mais do que uma bilateral e eles certamente preferem uma ordem estável do que uma ordem estável, desculpa, do que uma ordem instável. Então a potência média, de novo, pela definição do livro-texto, digamos, ela é definida por o seu engajamento multilateral, então o multilateralismo é um elemento fundamental do comportamento de uma potência média no mundo, e estabilidade. Se houver qualquer expectativa de revisionismo por parte de uma potência média, por exemplo, um país que reivindica um espaço diferente na ordem multilateral e etc., esse revisionismo, no máximo, ele é soft, ele vai acontecer de maneira muito gradativa, ele vai ser pautado pela ocupação paulatina de espaços de poder, mas ele não é um revisionismo brusco, como a gente vê, por exemplo, em países que deram saltos mais rápidos, como o grande potência, enfim, ou que romperam com a ordem de maneira mais decidida, como foi o caso do Irã revolucionário, enfim. E a segunda característica, o segundo objetivo do governo FHC, era consolidar o Brasil como global trader, e aqui essas duas dimensões se conectam, de certa maneira, a potência média é aquela que zela pela ordem internacional vigente. A ordem internacional vigente era pensada naquele momento, anos 90, como uma ordem globalizada, uma ordem centrada no comércio, e o Brasil queria se inserir, portanto, nessa ordem, a partir do seu diferencial competitivo, ou pelo menos daquilo que se imaginava que o Brasil poderia desenvolver como diferencial competitivo, já que o Brasil não é um país característico, com um poder militar muito forte, ou com um poder econômico muito pronunciado, a sua capacidade de comércio, claro, e a diplomacia, seriam os instrumentos pelos quais o Brasil se projetaria para o mundo. E aí, a conclusão disso, que dirigiu, em certo sentido, a política de Sérgio Fernando Henrique, foi a ideia de que a liderança regional brasileira, porque também pensávamos de maneira específica no nosso próprio contexto, deveria ser construída a partir da dimensão comercial. E aqui, obviamente, a integração regional vai também desempenhar um papel muito importante. Então, percebam, estabilidade, comércio, multilateralismo, integração, todas essas são ideias, força, que vão guiar a política de Sérgio Fernando Henrique Cardoso. E aí, o Fernando Henrique deu prioridade à adesão brasileira aos regimes internacionais vigentes de forma pragmática, dentro dessa expectativa de que potências médias sejam comprometidas, de fato, com o multilateralismo. E aí, a reflexão que se faz em cima disso, que, inclusive, o próprio Celso Láffia já comentou a respeito algumas vezes, é a ideia de que a regulamentação das relações internacionais é favorável ao desenvolvimento do Brasil e à atuação internacional do Brasil. Então, havia essa percepção que é melhor ter uma ordem instável do que uma ordem instável, caótica, em que o Brasil pode ganhar muito rápido, mas ele também pode perder muito rápido. Foi mais ou menos o que aconteceu nos últimos anos. Bom, estratégias que se conectam a esses objetivos. Lembrando que lá no começo eu disse para vocês que a política externa brasileira tem que ser pensada a partir de três níveis. O nível dos objetivos, que é basicamente a promoção do desenvolvimento em nível global e a promoção do desenvolvimento para dentro. As estratégias que se conectam a esses objetivos, ou seja, americanismo, universalismo, globalismo, integração regional e etc. E as estratégias específicas também. E também temos uma camada intermediária. Eu desenhei isso para vocês, se não me engano, que é a camada dos princípios, ou seja, o Brasil tem uma camisa de força normativa que vem pelo bem e pelo mal, claro, tem problemas e vantagens aí, que é a de ter um grande repertório principista ao qual o Brasil se liga, se vincula de maneira muito umbilical. Então, o Brasil olha para os princípios antes mesmo de olhar para o seu leque estratégico, o que é criticado por muitos, que o Brasil fica aí fazendo política externa olhando para o retrovisor, mas no limite funciona. A política externa brasileira é reconhecida por uma competência histórica justamente porque o Brasil é muito vinculado, é muito ligado aos princípios nesse sentido. Então, a estratégia brasileira, ou as estratégias às quais o Brasil buscou vincular os objetivos eram as seguintes, a aproximação dos Estados Unidos e da Europa, que eram vistos como centros mais prósperos em termos comerciais, eram vistos como os grandes polos de poder numa era globalizada em que o poder militar vinha sendo pouco a pouco substituído pelo poder econômico e isso a gente chama de diplomacia presidencial. Ou seja, esse movimento pró-Estados Unidos, pró-Europa, foi feito muito pelo Fernando Henrique. Claro, Itamaraty tem também um repertório em cima disso, mas lembrando que Itamaraty sempre conservou uma certa resistência, um certo anti-americanismo, uma certa ideia de que talvez fosse melhor pensar a política externa universal do que específica, relações sul-sul e não norte-sul. Então, o Fernando Henrique tocou muito essa agenda da aproximação que eu estou chamando aqui de ideológica, mas ela também tem um componente pragmático com relação aos Estados Unidos e Europa. Com relação aos Estados Unidos em particular, houve um tema bastante problemático ao longo dos anos Fernando Henrique que foi o tema da integração hemisférica. Eu falei para vocês na aula passada que o Collor foi apresentado pelo presidente Bush ao chamado Plano Bush ou também conhecido como Iniciativa para as Américas. Essa iniciativa para as Américas foi lançada em 1990, ela antecede em poucos meses o lançamento do Mercosul e esse Plano Bush sempre atrapalhou o interesse da integração regional brasileira na medida em que a Argentina, que é o nosso sócio regional aqui embaixo, ela sempre teve muito mais propensa a querer aderir às iniciativas americanas do que o próprio Brasil. Então, o Plano Bush deu uma atrapalhada. A gente, como resolução dessa equação, assinou o acordo do Jardim de Rosas, o acordo 4 mais 1 entre Mercosul e Estados Unidos, para poder então modular um pouco melhor essa adesão à iniciativa de livre comércio para as Américas. E o Plano Bush foi interrompido quando o Bush saiu do governo. O Bush foi um dos pouquíssimos presidentes na história dos Estados Unidos que não foi reeleito. Ele tem ali o mandato de 89 a 92, o Clinton, presidente democrata, Bill Clinton, o sucede. E o Clinton vai, vamos dizer, redirecionar a sua política externa, enfim, ele vai renomear, repaginar, essa palavra que eu estava buscando, repaginar o Plano Bush chamando-o de Área de Livre Comércio das Américas. Então, o Clinton propõe, na cúpula de Miami, em 1994, no finalzinho do governo Fernando Henrique, a iniciativa da ALCA, Área de Livre Comércio para as Américas. Essa iniciativa foi debatida no governo Itamar Franco. Falei que o governo Itamar até tinha uma proposta paralela, que era a ALCSA. E a ALCSA foi proposta não como um projeto institucional de integração no sentido pleno, integração regional, assim como estava caminhando o Mercosul, assim como a União Europeia já vinha se consolidando. Lembrando que o Tratado de Másteres foi assinado em 92, justo naquele contexto ali de consolidação institucional. A ALCSA era outra coisa. A ALCSA era um instrumento de comércio livre nas Américas. Então, a proposta era um pouco diferente. O Brasil tinha ressalvas importantes com relação a esse projeto, justamente porque acreditava que uma área de livre comércio ampla e restrita seria prejudicial para o Brasil, principalmente porque isso seria uma espécie de reprimarização da economia brasileira forçada pela via comercial. Então, o Brasil, o Fernando Henrique, em particular, era mais simpático à ALCSA, talvez, do que o Itamaraty. E o Brasil, como governo, tinha resistências importantes com relação a isso. E aí, até para neutralizar, em parte, esse discurso da ALCSA que vinha se consolidando no governo americano, o Brasil vai passar a organizar a sua relação com a região a partir de ideias que vão surgindo gradativamente. A ideia mais importante é a institucionalização da integração, ou seja, no Fernando Henrique você vê a consolidação de vários dos aspectos do Mercosul, sobre os quais a gente vai comentar agora. Os princípios democráticos, isso aqui tem a ver com a nova era, a nova ordem mundial do pós-Guerra Fria, tem a ver com o fim da história do Fukuyama, que é a ideia de que as democracias triunfariam. Isso vai ficar muito intimamente conectado ao nosso repertório de política externa a partir do fim da Guerra Fria. E a ideia da infraestrutura como forma de aproximação dos países vizinhos. E, sobretudo, a partir do ano de 2000, com a criação da IRSA, que é a Iniciativa de Infraestrutura Regional Sul-Americana, lançada pelo Brasil, na Cúpula de Brasília, em 2000, essas coisas vão aparecer, pouco a pouco, como formas que o governo Fernando Henrique encontrou de institucionalizar a sua relação regional, em parte como parte do projeto de liderança do Brasil, mas, em parte, também como forma de resistir aos impulsos do livre comércio dados pela ALCA, naquele contexto específico do governo Clinton. Muito bem, então, pensando aqui no governo Fernando Henrique de maneira um pouco mais organizada em termos de mandato. O primeiro mandato do Fernando Henrique foi um mandato em que ele buscou adequar o Brasil a uma expectativa meio idealizada de globalização que ele tinha na cabeça. Então, o governo FHC teve ali um momento de lua de mel com a globalização, de lua de mel com os Estados Unidos. Clinton e Fernando Henrique eram muito próximos. Eu até ia trazer uma fotinho aqui para mostrar, mas eu acho que vocês conseguem achar no Google aquela fotinho que parece que o Clinton está fazendo uma massagem nas costas do Fernando Henrique numa foto oficial que eles cheiraram. Então, assim, existe uma aproximação que tem muito a ver com essa percepção de que o futuro do mundo estava na globalização, estava no livre comércio, estava no livre mercado, o que explica em parte essa ideia do Fernando Henrique de privatizar e de adequar o Brasil a uma ideia de integração competitiva no mundo e etc. Mas o Fernando Henrique também tinha um pé atrás e talvez não fosse nem dele, fosse do próprio Itamaraty, em cima da ideia de que a gente não poderia descurar da nossa presença regional. A gente não poderia abandonar as iniciativas que vinham sendo construídas desde 10 anos antes sobre integração com a Argentina, sobre construção do Mercosul e etc. Então, o que a gente vai ver no primeiro mandato do Fernando Henrique, principalmente em termos regionais, é o aprofundamento do Mercosul, um processo que bate cronologicamente com o primeiro mandato do FHC e que vai ser interrompido justamente em função da crise financeira, crise econômico-financeira que vai bater no Brasil de maneira muito pesada entre 98 e 99. Foi aquela crise boa e velha que começa nos tigres asiáticos e tem um efeito contágio, ela pega Tailândia, pega os tigres como um todo, pega Rússia, pega México, pega Argentina e pega Brasil. Então, isso vai, de 99 em diante, digamos assim, provocar até uma reversão no processo integracionista, sobretudo em função da crise argentina, que vai tornar a Argentina muito mais vulnerável à penetração de produtos brasileiros, etc. E isso vai desandar um pouco o ritmo do processo de integração. E como é que a gente visualiza esse aprofundamento do Mercosul? O Mercosul adquire personalidade jurídica institucional, com protocolo de ouro preto, se consolida como união doaneira, adota-se uma tarifa externa comum em janeiro de 95 e traz a Bolívia e o Chile como membros associados do Mercosul. Então, havia uma expectativa de expansão real do Mercosul nesse processo. Membros associados que um dia virariam membros plenos do bloco e não aconteceu. No caso do Chile, no caso da Bolívia, demorou muito mais tempo para, de fato, acontecer. Entre 91 e 97, o comércio intrazona, o comércio intra-bloco, cresceu 315%. Então, tem aí um movimento importante também de aprofundamento do Mercosul via comércio, o que desbanca um pouco a tese de que o Mercosul nunca funcionou comercialmente, na verdade ele teve esse primeiro impulso muito importante, além de ter avançado naquilo que a gente poderia chamar no caráter político estratégico do Mercosul, já que o Mercosul não é só um bloco econômico, ele também é um bloco de características fortes políticas. E a gente vê isso, sobretudo, no protocolo de Ushuaia de 98. Além disso, é importante destacar também o papel que o Brasil teve na América do Sul como um todo, sendo mediador de um dos mais importantes conflitos recentes na América do Sul, que é a Guerra de Cenepa entre Peru e Equador, que é uma guerra antiga que vem lá de 1828, a gente costuma chamá-la da guerra mais longa do hemisfério ocidental, porque ela teve, claro, fases mais graves, mais agudas, mas é um conflito que vinha se arrastando desde 1828, quer dizer, um espólio pós-colonial. E essa Guerra de Cenepa por uma região ali da parte noroeste do Peru, sudeste do Equador, foi uma guerra que teve um episódio armado, que durou entre 95 e 98. Alguns falam, agora não vou lembrar o número de cabeça, mas 50 mil mortos ou algo assim. Foi uma guerra complexa em que o Brasil atuou como mediador. A solução final ao conflito de Cenepa se deu por meio da ata de Brasília, e é muito simbólico que ele tenha sido assinado em Brasília, isso diz muito sobre o esforço de mediação brasileira. E é curioso porque a solução diplomática, o Brasil é muito habilidoso nisso, a solução diplomática que evocou certamente documentos anteriores que haviam sido mediados e acordados em outras fases do conflito, ela foi baseada sobretudo no protocolo do Rio de Janeiro, que foi assinado em 1942, imagina, era Vargas, onde também, momento no qual também, eclodiu um conflito armado mais grave entre Equador e Peru, em 1941. Então, você tem aí uma continuidade de um processo em que o Brasil atua como mediador, isso é importante, pode aparecer na prova, o Brasil mediou um conflito muito relevante no contexto sul-americano, fazendo jus, aliás, a nossa própria história de mediação de conflitos no plano internacional e, sobretudo, no plano regional. Bom, o esvaziamento do Mercosul pós-98 faz com que o Cone Sul, esse é um processo também importante de se pensar no plano conceitual. O Cone Sul vai, pouco a pouco, cedendo lugar a uma ideia mais ampla de América do Sul. Então, o Brasil, ele vai, eu vou desenhar aqui no cantinho para vocês entenderem, América do Sul vai no que dá, viu, gente, não está exatamente do jeito que eu queria, não, mas é o seguinte, a gente durante muito tempo pensou a nossa relação com o mundo a partir do nosso eixo sudeste, que é o eixo do Prata. Então, o próprio Mercosul, ele foi criado à luz desse processo de uma relação com a América do Sul, muito centrada aqui na Bacia do Prata, Cone Sul, como a gente chama. Pouco a pouco, o Brasil foi deslocando o seu eixo estratégico para a região amazônica, o que faz também com que a gente passe a perceber a América do Sul a partir de uma outra noção, muito mais sul-americana, propriamente dita, do que Cone Sul, como espaço mais restrito de atuação. E a gente aproveitou que o Mercosul estava obstruído nesse processo, a gente aproveitou que o bloco estava travado para poder expandir um pouco mais o nosso interesse para essa região do norte, sendo que o caminho encontrado pelo Brasil para fazê-lo foi exatamente o da integração de infraestrutura regional da América do Sul. Então, a IRSA, se alguém perguntar para vocês em algum momento, uma prova de terceira fase, a IRSA, vocês podem dizer, foi o passo mais importante que o Brasil deu em direção à sul-americanização da sua política externa, indo além da dimensão do Cone Sul. E vejam que da IRSA, que foi iniciativa do governo FHC, vieram importantes iniciativas posteriores no governo Lula, como a Casa, que mais tarde se transformou em Unasul. A Unasul incorpora a IRSA, chamando-a de COSIPLAN, e esse processo vai longe aí nesse intervalo entre Lula, entre Fernando Henrique e Lula, na verdade. Então, percebam que há aqui um processo de mudança da concepção sobre a América do Sul. Sai da dimensão comercial e econômica pura e vai para a dimensão da infraestrutura. Digamos que a IRSA foi o One Belt, One Road do Brasil, nos áureos tempos em que o Brasil tinha alguma pretensão de liderança regional. Bom, do ponto de vista multilateral, e também é importante comentar a respeito disso, o Brasil teve um comportamento que alguns autores, em especial o Tulo Vigevani, que é o grande Vigevani, ele tem aí uma obra vasta sobre política externa brasileira contemporânea, ele tem texto sobre Fernando Henrique, que ele fala, olha, o governo FHC foi marcado pela busca da autonomia, que aliás é uma constante desde o começo da Nova República, só que em vez de autonomia pela distância, como fez o Sarney, em vez de autonomia pela modernização, que é um conceito que eu mesmo trouxe, sobre o Collor, e ao contrário de uma autonomia pela integração regional, de maneira mais estrita, como talvez tenha feito lá o Itamar Franco e tal, a gente vê no governo FHC a busca da autonomia pela participação. O que isso significa de maneira concreta? Significa que o Brasil buscou se afirmar, buscou se projetar para o mundo, de novo, como global trader, já estava dado, mas também com uma potência média engajada nos temas multilaterais de maneira muito decidida. Então, a gente pode falar que a autonomia do Brasil veio com a participação e a vocalização das demandas brasileiras no plano multilateral. Então, até podemos chamar esse processo de ativismo multilateral, de fato. Esse ativismo multilateral, ele se deu em dois campos. O campo mais visível foi o campo dos regimes internacionais, então o Brasil adere a uma infinidade de regimes, como a gente comentou mais cedo, por exemplo, como a convenção sobre certas armas convencionais e o regime de controle de tecnologia de mísseis, que o Collor tinha evitado, o Fernando Henrique vai lá e adere. O Brasil entra no grupo de supridores nucleares como um parceiro confiável e baixo perfil na temática nuclear. O Brasil adere de maneira muito controversa, polêmica, ao tratado de não proliferação nuclear. O Brasil participa de tropas, participa de uma operação de paz, que a gente já pode chamar de uma operação multidimensional de paz, que a ONU vem três em Angola na década de 90. O Brasil lidera as negociações do protocolo de Kyoto no tema ambiental. Então, a gente percebe que veio não crescendo essa história da adesão do Brasil a regimes internacionais. De Sarney a Fernando Henrique, você tem aí um processo de adequação quase que total do Brasil a esse novo marco do multilateralismo. Além disso, e o plano talvez não tão visível, mas a gente vai começar a visualizá-lo de maneira mais clara no segundo mandato, é a participação do Brasil na OMC. Então, você teve uma postura que é uma postura de construção muito ativa dos marcos multilaterais de comércio. Lembrando que a OMC foi criada em 95 no tratado de Marrakech, em 94 para 95, com o fim da rodada do Uruguai. E, pouco a pouco, uma das facetas dessa autonomia pela participação vai ser justamente a partir da crise do segundo mandato do Fernando Henrique, o Brasil vai assumir uma postura reivindicatória, de maneira muito ativa, ali dos anos 99 para frente na OMC, sobretudo nos painéis do órgão de solução de controvérsias. Então, a gente começa a perceber de maneira muito clara que o Brasil vai mudando a sua retórica e vai se tornando cada vez mais participativo e ativo como forma de manter a sua autonomia, como forma de se defender, em certo sentido, no plano internacional. Bom, como é que a gente vê o segundo mandato do Fernando Henrique para a gente poder fechar essa aula em FHC? No segundo mandato, em função dos efeitos destruidores da crise, do contágio da crise asiática, que acabou chegando aqui também, o Fernando Henrique se elegeu, aliás, em circunstâncias super difíceis, porque ele foi reeleito no primeiro turno, em 98, mas ele segurou o câmbio de maneira artificial, aquele dólar gostoso, aquele dólar 1 para 1, 1,20 para 1 que a gente tinha naquela época, e o dólar subiu de maneira exorbitante, no fim do processo eleitoral, onde o Fernando Henrique já tinha segurado a vitória política, então ele vai lá e solta o câmbio, e o dólar pula para 4, acho que não chegou a 4 na época, mas certamente 3 para 1 o dólar chegou, o terror da classe média naquela época era exatamente isso, a volatilidade do câmbio e tal, e aí o Fernando Henrique vai buscar articular um outro discurso, uma outra narrativa, que vai ser a narrativa do segundo mandato. Então no segundo mandato você vê, por exemplo, que a chavinha muda, o Fernando Henrique para de manter um romance, de manter uma coisa meio platônica com a globalização, ele para de se encantar com a globalização, e passa a criticar a chamada globalização assimétrica, e dizer que a globalização não seria nada se ela fosse só privilegiar os ricos, e você começa uma pegada terceiro mundista, na retórica do Fernando Henrique, justamente em cima dessa crítica, a chamada globalização assimétrica. O Brasil de fato, nesse contexto, torna-se o maior demandante do órgão de solução de controvérsia do OMC, com 16 contenciosos abertos entre 2000 e 2002, vejam um período aqui muito significativo, contra 6 entre 95 e 98, destes 7 somente contra os Estados Unidos e 2 contra a Argentina. Então vejam que a gente estava aí on fire para poder bater nos Estados Unidos e na Argentina com relação a questões comerciais. Obviamente o Mercosul nesse contexto estava super desandado, e a ALCA era um processo bastante lento dentro dessa agenda. Uma coisa interessante que a gente observa no governo FHC, é que no segundo mandato a cooperação com os emergentes ganha força. E há uma discussão sobre isso, sobre o que estava acontecendo no mundo. O mundo já estava muito mais propício para os emergentes. Lembrando que o primeiro relatório, o BRIC, que eu até escrevi aqui, que era aquele relatório do Jim O'Neill, do Goldman Sachs, Building Better Global Economic BRICS, tinha até um trocadilho aí. Esse relatório foi lançado, a primeira edição dele, em 2001, ou seja, a gente está ali num contexto, no segundo governo FHC, em que os emergentes estavam, de fato, emergindo, e o Brasil passou a se ver como um deles e se movimentar nesse campo. Então, por exemplo, o Brasil assina uma parceria estratégica com a Rússia, em 2002, a Rússia que estava se recuperando também de uma crise importante, era o Putin, o presidente aqui. Comissão Mista Brasil-Índia, que a gente organiza em 2002, a gente vai virar parceiro estratégico da Índia em 2006. A China se torna o maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, no ano 2000, superando o Japão. Então, percebam que já há um, vamos dizer, um resquício, porque não é o que sobrou, mas já há uma sinalização, já há um elemento aí de emergentes ou de cooperação Sul-Sul surgindo no segundo mandato do governo FHC. Ao mesmo tempo, e esse é o ponto com o qual eu fecho a nossa conversa agora, começou a se ter uma crescente resistência doméstica, e isso, claro, reverberou sobre o governo também, as negociações da Alca. O que acontece é que eu vou explicar rapidamente para a gente não se perder. Havia, basicamente, duas posturas sobre a Alca. A Alca era um projeto muito ambicioso por parte do governo americano que queria criar essa área de livre comércio das Américas plena e operacional. O Clinton tinha essa agenda, era uma agenda dentro da globalização ou dentro daquilo que o Nye chama de americanização do mundo pós-Guerra Fria. E havia duas posturas básicas sobre a Alca. Havia aqueles que defendiam que a Alca deveria ser negociada em cima de um modelo que a gente chama de colheita antecipada ou early harvest. Então, basicamente, o seguinte, a cada cúpula de negociação sobre a Alca vão se aprovando determinadas coisas, vão se adotando estas coisas, e a Alca pode fazer um processo de institucionalização gradativa, ou seja, na medida em que a Alca for aprovando determinadas coisas, determinadas pautas, ela vai, então, se consolidando em cima da ideia de building blocks, construir bloquinhos para formar a Alca lá na frente. E havia aqueles que defendiam uma postura que a gente chama de single harvest, que é, basicamente, negociar todos os termos relevantes, todos os termos essenciais para a consolidação da Alca antes que ela seja lançada e oficializada. Graças à grande ansiedade do Clinton de construir uma grande base de apoio nas Américas, ele era claramente partidário do early harvest. O Brasil, um país que tem razões mais do que suficientes para desconfiar dos Estados Unidos em uma série de questões, era apoiador da negociação single harvest. Isto aqui vai, basicamente, travar as negociações da Alca ao longo dos anos em que a Alca foi negociada, de 1995 até 2005. E o Brasil era defensor dessa negociação, segundo a qual teríamos que negociar tudo antes de aprovar a Alca, coisa que os Estados Unidos eram contrários. Por que isso tem a ver com desconfiança? Porque a gente sabia, no limite, que os Estados Unidos iriam aprovar a agenda deles antes e a nossa agenda ficaria presa naquele processo de aprovação. E aí, por causa dessas resistências, o governo brasileiro e o governo americano vão passar a se desentender. Isso no governo Bush começou a aparecer de maneira mais clara. O Bush, assim que assume a presidência, ele fica bravo com o Fernando Henrique, fala que o Fernando Henrique não está colaborando para as negociações da Alca. O Bush que pegou e deu continuidade a esse plano, com um pouco menos de ênfase, talvez. Mas, lembrando que antes do 11 de setembro, a agenda do Bush era muito mais aberta do que depois do 11 de setembro, em que o terrorismo dominou tudo. Então, o Bush faz até uma declaração que ele fala que ele quer conversar olho no olho. O Bush é um cowboy, né? Olho no olho com o Fernando Henrique, em Washington. Então, vem aqui, Fernando Henrique, vamos falar eye to eye aqui para você me explicar por que você não gosta da Alca. O Fernando Henrique foi aos Estados Unidos em março de 2001 e vai até mandar os fotógrafos tirarem uma foto dele olhando o olho no olho do Bush. exatamente em cima da provocação que o Bush havia feito um tempo antes. Então, esse processo é um processo de tensão entre os dois governos, justamente em função da divergência com relação à Alca. O Fernando Henrique vai continuar levando as negociações da Alca em banho-maria, já com seu chanceler, o Celso Laff. Em 2002, já nos extertores do governo FHC, o Fernando Henrique muito fraco politicamente, em função do apagão e de toda a crise política do governo. Movimentos sociais de oposição ao AB, CNBB, vão organizar um plebiscito informal sobre a Alca, que era um tema muito controverso, um tema de desgaste do governo. E esse plebiscito teve nada menos que 10 milhões de votantes, uma grande participação social dentro desse contexto, sendo que 98% de quem votou, claro, todo mundo aqui alinhado com uma outra discussão, outro discurso do PT na época, 98% disse não à Alca, o que ajudou, então, a criar incentivos para que, se não o Fernando Henrique, ao menos o Lula, certamente esvaziariam ou acabariam com a própria Alca. E aí, para falar uma coisa que eu já comentei, a paralisia do Mercosul conduz o Brasil a uma estratégia cada vez mais sul-americana de integração, criando em 2000, na Cúpula de Brasília, a IRSA, o que faz com que a gente até se distancie da Argentina. A gente está mais preocupado agora com o Norte da América do Sul do que com a Argentina. E só vamos nos alinhar de novo quando o Dualde, aqui era o Dela Rua, o famoso Dela Rua, Corralito, etc. E aí, quando o Dualde volta, 2002, 2003, a gente reata relações boas com a Argentina. Nunca rompemos, mas era uma relação bastante difícil ali naquele período pós-default, sobretudo 2001, 2002. Depois o Léo vai falar mais especificamente sobre isso com vocês. Bom, então essa foi a nossa primeira aula do Bloco 11. Voltamos daqui a pouquinho para falar de governo Lula. Fica aí, toma um cafezinho, estica as pernas e daqui a pouco a gente volta. Voltamos para falar dele. Nosso guru. Ai, que tristeza, né? A gente pensar que, do sonho dourado do começo dos anos 2000, temos agora aquele que talvez tenha sido o mais importante presidente desse ciclo, na cadeia, por escândalos de corrupção, que inclusive abasteceram a política externa brasileira durante muito tempo. Claro que eu não quero aqui falar desse aspecto. O Itamaraty não cobra essa discussão, abafa essa discussão, aliás, mas a gente já tem evidências suficientes de que a nossa política externa nada mais foi do que um castelo de cartas durante os anos Lula. Mas vamos falar daquilo que a narrativa tradicional coloca. Claro que a gente está num momento complexo do ponto de vista ideológico. pode ser que o novo governo, o governo Bolsonaro, mude a narrativa, redirecione as leituras de IPI para outras coisas, mas basicamente o que a gente tem dentro da academia mais tradicional sobre a política externa brasileira do governo Lula é o entendimento de que o governo teve conquistas importantes e também teve limitações muito claras dada a conjuntura internacional e dado, sobretudo, a falta de continuidade com relação a políticas por parte do governo que sucedeu o Lula, o governo da presidente Dilma Rousseff. Então a gente vai comentar sobre esses aspectos também, mas aqui eu quero fazer uma coisa um pouco mais organizada falando de Estados Unidos também como centro desse processo. Não foi o único, mas certamente foi um dos centros importantes desse processo da política externa do governo Lula. Bom, como é que a gente caracterizaria o governo Lula em matéria de política externa? Eu falei que o Fernando Henrique era um presidente que apostou em duas grandes, objetivos no Brasil sob o seu governo que era consolidar o Brasil como potência média e como global trader. O Lula deu um passo à frente e ele quis, portanto, consolidar o Brasil como potência emergente e não mais como potência média. Ele já tem aqui um discurso muito claro de levar o Brasil à condição de grande potência lá na frente e não como global trader só, mas como global player. Então existe aqui uma narrativa de grandeza, uma narrativa de autoestima. Inclusive tem um acadêmico canadense, o Sean Burgess, que é famoso, que ele fala, tem um texto que ele chama Autoestima em Brasil, usando a questão da autoestima como um elemento forte da política externa do governo Lula e etc. Então notem que a gente está aqui diante de uma mudança conceitual na nossa orientação internacional, que em parte reflete ou revela uma convergência entre o Itamaraty com seus propósitos mais basilares, lembrando que o Itamaraty tradicionalmente se consolidou em torno do paradigma universalista, em torno de princípios consolidados da política externa, etc. Mas também temos duas outras variáveis nessa equação. A gente tem o presidente da república, o Lula usou a política externa, assim como o Fernando Henrique, muito como um instrumento de prestígio. Então isso me parece muito relevante para a gente entender parte dos excessos, sobretudo, da diplomacia lulista. O Rick Cooper escreveu um texto chamado A Sombra de Charles de Gaulle, em que ele fala que o Lula é uma diplomacia carismática e intransferível. E no fundo ele tem razão. De fato foi uma diplomacia muito pujante, mas em cima do carisma do Lula, sem o qual muito pouco funcionou. E havia também um elemento do PT. Isso aqui é o terror dos jornalistas do Estadão, o terror de muita gente que criticava o governo Lula, porque diziam que o PT teve uma influência derradeira na formulação da política externa brasileira. Eu divirjo um pouco disso, eu tenho até estudos a respeito do tema, mostrando que a influência do PT foi muito setorizada, ela foi muito centrada na América Latina, na América do Sul, sobretudo, e tinha uma função estratégica também, que era uma função de azeitar as máquinas, de facilitar o trânsito do Brasil entre países que teriam resistências originárias ao Brasil, a própria Venezuela, Bolívia, mesmo Chile, etc. E aí o PT funcionou um pouco como catalisador desse processo. E aqui eu não quero discutir também isso, porque isso aparentemente não cairá na prova. O papel do Foro de São Paulo na política externa brasileira, eu acho que isso não é exatamente a parte mais relevante do que a gente vai conversar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que muito desse processo de trazer a dimensão ideológica para dentro da política externa tem a ver com a própria conjuntura democrática, quer dizer, o Brasil elege presidentes que têm plataformas de governo e essas plataformas têm que ser, de certa maneira, legitimadas. Obviamente o problema se dá, como a gente viu no governo Lula e como a gente está vendo agora, quando essa plataforma diverge daquilo que é o mais fundamental da tradição e da conduta básica do Itamaraty. Então, assim como há ruídos agora, houve ruídos lá na época do governo Lula. Mas o mais importante é, em parte, a gente costuma analisar, tem um texto até do Paulo Roberto de Almeida que fala sobre isso, sobre a diplomacia do governo Lula, que a formulação da política externa estar vinculada ao PT tem muito a ver com o fato de que o Lula decidiu, desde a campanha de 2002, a bem da verdade, fazer uma política macroeconômica ortodoxa. Muitos dizem que o Lula só conseguiu ganhar a eleição com a tranquilidade com que ganhou no segundo turno, porque ele tinha escrito uma carta, a carta ao povo brasileiro, em que ele se comprometia a manter o tripé macroeconômico do governo FHC. E isso se traduziu numa decisão ousada por parte do governo Lula, ousada, ousada porque era um petista chegando na presidência, que é adotar uma política macroeconômica super ortodoxa, liderada pelo Antônio Palocci, que era um médico de formação político lá de Ribeirão Preto, ex-prefeito, e que virou ministro da Fazenda. E é curioso porque os nossos mais bem-sucedidos ministros da Fazenda na Nova República foram dois políticos profissionais, o Fernando Henrique Cardoso e o Palocci, que tiveram aí um papel importante na construção de uma estrutura de estabilidade econômica que vai ser balançada só com a crise de 2008. e o Lula ainda se enganou dizendo que era uma marolinha, mas na verdade a gente começou a sentir os efeitos disso um tempo depois. Então, aqui só para situar, a formulação da PEB estava muito ligada ao PT e, claro, ao Itamaraty também, o Celso Amorim como representante desse processo, para compensar, em certo sentido, a ortodoxia no plano econômico muito criticada pelas aulas um pouco mais sadicais dentro do próprio PT. O objetivo, como eu disse, era a construção de um perfil de potência emergente em condições favoráveis. Domesticamente, a gente estava realmente numa condição favorável que era estabilidade econômica e estabilidade política. É engraçado que muitos diziam na época que o período ali 2001 até 2003, vamos dizer, o processo eleitoral ali no meio, representou um grande caos na política nacional. Olhando o que veio acontecendo de 2014 para frente, aquilo lá era fichinha. O Brasil estava num mar de calmaria perto do que está acontecendo desde 2014 aqui no Brasil. Globalmente, a gente também vê uma condição favorável que é aquilo que eu posso chamar aqui de maneira muito livre, eu não vou ficar problematizando, a multipolaridade emergente pós 11 de setembro. A gente começa a ver que depois do 11 de setembro e a redução da pauta global dos Estados Unidos ao combate do terrorismo internacional, a guerra ao terror, como eles diziam, isso acabou fazendo com que novos players, novos atores emergentes começassem a surgir. Esse é um contexto em que você tem bundas commodities, etc. E isso vai gerar um impulso, um ímpeto para que, e aqui eu estou usando um termo do Celso Amorim, nós promovêssemos a chamada democratização do sistema internacional. Então, diante de uma multipolaridade emergente, o argumento do Brasil, da China, da Rússia, etc. é o seguinte, já é tempo de países emergentes passarem a ocupar espaços institucionais que eles não ocupavam antes, cujo acesso eles foram negados. Então, esse é um ponto fundamental da retórica dos países emergentes que vão, em algum momento, se organizar em torno dos BRICS, como a gente sabe. Começa com relatório e termina com uma cúpula de chefes de Estado e de governo. Então, esse é um ponto que me parece muito importante. E aí, o Celso Amorim, ele é o grande condutor desse processo durante os anos Lula. claro, o Lula dava condições para o Celso Amorim fazer isso, o Lula tinha também o seu carisma, a sua diplomacia presidencial, mas, em grande parte, o Celso Amorim foi o timoreiro desse processo desde o Itamaraty. Ele e o Samuel Pinheiro Guimarães, esse aí é meio folclórico, para quem já conhece a obra dele, tem aí, fala do imperialismo, o desafio brasileiro na era dos gigantes, e, enfim, Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães com uma visão muito universalista e alguns diriam até muito de esquerda, dentro dos padrões do Itamaraty, certamente, eles vão tocar esse processo de moldar uma política externa adequada às expectativas do novo governo. Então, Celso Amorim, no seu discurso de posse, ele vai dizer o seguinte, nossa política externa não pode estar confinada a uma única região, nem pode ficar restrita a uma única dimensão. O Brasil pode e deve contribuir para a construção de uma ordem mundial pacífica e solidária, fundada no direito e nos princípios do multilateralismo, consciente do seu peso demográfico, territorial, econômico e cultural e de ser uma grande democracia em processo de transformação social. O Brasil atuará sem inibições nos vários foros internacionais, regionais e globais. O sem inibições aqui dialoga diretamente com aquele conceito, não é um conceito, não é um bordão. O Itamaraty adora fazer bordões para cada fase da política externa. A gente está falando aqui da diplomacia ativa e altiva do governo Lula. Essa ideia da atuação permanente do Brasil nos foros internacionais tem muito a ver com isso também. Bom, deixa eu dividir aqui a política externa do governo Lula nas três camadas com as quais a gente vem tratando os outros governos também. Então, você tem o plano bilateral, o plano regional, o plano multilateral. Aqui, eu estou sendo menos detalhista do que eu gostaria. até porque eu acho que não é exatamente muito útil a essa altura a gente ficar discutindo pormenores da diplomacia do governo Lula até eu diria que compensaria a gente falar em menos detalhes do que a gente falou algumas do passado um pouco anterior. Porque eu tenho convicção aqui, eu posso estar errado, mas eu tenho convicção de que dificilmente a prova vai cobrar períodos específicos ligados aos governos do PT. Por uma questão de escolha de recorte, etc. Então, eu quero aqui dar para vocês um panorama mais geral, mas eu posso também passar junto com o material um outro esquema que eu montei até para outros cursos, outras aulas, mas um outro esquema que eu montei em cima dessas, da organização das iniciativas do governo Lula. De fato, foram várias iniciativas, Cúpula Aspa, América do Sul, Países Árabes, Cúpula Asa, África, América do Sul. Você tem uma série de iniciativas regionais, interregionais, das quais o governo Lula foi o articulador e foi o criador, mas isso não convém ficar perdendo tempo em cima disso. O que eu quero aqui dividir, até a título didático, é a política externa do governo Lula em três planos, cada um com um D. Se a gente quiser, até para lembrar melhor do que foi a política externa do governo Lula, eu diria o seguinte, no plano bilateral, a gente tem claramente a ideia de diversificação das parcerias. Então, pensem nesse D de diversificação, já que a gente adora três Ds aqui na diplomacia. No plano regional, a ideia chave é a ideia de desenvolvimento. E no plano multilateral, a ideia de democratização, como eu coloquei no slide anterior. Então, vamos olhar para coisas um pouco mais específicas sobre cada um desses planos. No plano da diversificação, e aqui, de novo, pega emprestado um conceito, que é o conceito de autonomia pela diversificação, também criado pelo Tulo Vigevani e o Gabriel Cepaluni, que tem aí um livro sobre isso, etc., que fala da busca da autonomia da política externa, não mais pela participação, pela integração, pela modernização ou pela distância, mas sim pela diversificação, que nada mais é do que o universalismo do governo Geisel ou a proposta da PEI lá atrás, que universalizar, desculpa, as parcerias estratégicas. E aqui, não estamos falando exclusivamente de comércio, lembrando que a intenção do governo Lula não era transformar o Brasil simplesmente num global trader, a gente queria transformar o Brasil num global player, o que significa que a gente deveria adensar a dimensão política dos relacionamentos. Então, o governo Lula vai ter uma postura que eu acho curiosa e até em certo sentido meio inócua, que é de ficar distribuindo loucamente parcerias estratégicas para parceiros com quem a gente queria aprofundar a relação. E eu falo distribuindo porque em certo sentido a política externa do governo Lula ela vai construir uma série de oportunidades de parcerias estratégicas que vão ser assinadas bilateralmente entre Brasil e Índia, Brasil e Alemanha, Brasil, Alemanha foi no Fernando Henrique, foi em 2002, Brasil e países africanos, Nigéria, Brasil e Angola, Brasil e Peru, Brasil e Argentina, que é um pouco anterior também, Brasil e Canadá, Brasil e Inglaterra, Brasil e União Europeia. Então, a gente tem aí uma série de parceiros estratégicos que vão se consolidando durante os anos Lula. Lembrando que a nossa primeira parceria estratégica, como eu comentei na aula passada, foi com a China em 1993, oferecida por nós, bem aceita pela China. Então, a gente tem esse comportamento, esse padrão de conduta que é de oferecer para parceiros importantes com quem a gente quer aprofundar a relação, uma parceria estratégica que nada mais é do que uma situação em que a gente se compromete a ter uma relação mais regular, em bases oficiais, manter trocas de visitas de alto nível, enfim, nada de muito complexo para entender. Esse é um conceito, aliás, que o próprio Tamaraty não define. E tem um textinho do Lessa, se não me engano, em que ele define o que são parcerias estratégicas, eu até vou disponibilizar esse link para vocês. Bom, essa universalização das parcerias estratégicas se articulou em torno de três macro temas, o tema do comércio e dos investimentos, então o Brasil não abandonou a retórica do global trader, ainda que tenha buscado reconfigurá-la em certo sentido, e aí é que vem os escândalos de corrupção, empreiteiras e tal, mais para frente. A diplomacia, ou seja, na dimensão político-diplomática, existe aqui um conjunto de decisões importantes, como por exemplo, a abertura de novas embaixadas do Brasil na África, a abertura de novas embaixadas do Brasil no Oriente Médio, na Ásia, etc., como forma de adensar as relações diplomáticas com vários países do mundo, com quem a gente já tinha comércio, a gente quis construir algo político, e um outro instrumento muito importante durante os anos Lula foi o instrumento da cooperação técnica. é, claro, cooperação técnica não como receptores, mas como doadores de cooperação técnica, como parceiros sul-sul de cooperação técnica, ou de cooperação técnica para o desenvolvimento, que é um termo muito usado também. A gente vai ter uma aula inteira sobre isso, se o edital não mudar até lá, que é uma aula sobre cooperação sul-sul em que a gente enfatiza na dimensão da cooperação técnica, então não quero entrar aqui em detalhe, mas eu quero que vocês entendam a importância que isso teve para a consolidação das relações do Brasil com a África, com o Oriente Médio e com a América Latina. Foram três regiões do mundo em que o Brasil investiu enormemente em cooperação técnica, seja em parceria com o Embrapa, com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com o Sistema S, com o Ministério dos Esportes, da Saúde, da Educação, a gente teve ali uma série de iniciativas importantes, muitas das quais continuam, algumas delas foram simplesmente abandonadas no meio do caminho. Bom, isso me faz refletir como conclusão óbvia dessa política no plano bilateral que o Brasil daria durante os anos Lula centralidade às relações de cooperação Sul-Sul. E aqui tem duas dimensões, tem a relação que o Brasil mantém verticalmente com os países, opa, vertical, com os países em desenvolvimento, então o Brasil como doador de cooperação técnica, como parceiro, etc. E você tem uma relação que é de natureza horizontal, existe uma dimensão Sul-Sul que é horizontal para nós que é relação com os emergentes, então aqui no plano horizontal é onde a gente vai se organizar em termos dos grupos minilaterais conhecidos, BRIC, IBAs, BASIC, G20, G20 financeiro, mesmo G20 comercial, então você tem aqui uma infinidade de estruturas que vão ser construídas pelo governo Lula nessa dimensão das parcerias horizontais que o Brasil tem com o Sul-Global. Agora, além disso, e isso é muito importante que se diga, o Brasil manteve nos anos Lula um padrão normal, absolutamente normal, inclusive construtivo de relações Norte-Sul. Então, eu chamo atenção para isso porque é muito fácil banalizar essa discussão dizendo, ah, o governo Lula abandonou os parceiros do Norte-Global, Europa, ignorou os Estados Unidos, não é verdade. Aliás, é até curioso e paradoxal pensar que a melhor relação pessoal que dois presidentes americanos tiveram, dois presidentes americanos não, um presidente americano e um brasileiro tiveram ao longo da história recente, não foi Jair Bolsonaro e Trump, estão tentando se entender e, enfim, construir algo, mas não é o caso. Não foi Clinton e Fernando Henrique, não foi Lula e Obama, mas foi, sim, Lula e George W. Bush. E eu digo que isso é inusitado e meio paradoxal porque é um cowboy de um lado, a gente já falou disso, e o Lula do outro, um sindicalista, um cara de esquerda, quer dizer, então, é interessante perceber como é que isso se desenvolveu numa amizade pessoal que ajudou a azeitar também as relações ao longo desse processo. Com relação aos Estados Unidos, é uma agenda muito vasta, a gente vai comentar sobre ela daqui a pouco. Com relação aos europeus, eu estou falando aqui de aproximação tática porque o Brasil parece ter escolhido e a gente só consegue constatar isso depois que o governo acabou e a gente consegue desenhar um pouco melhor isso aí. O Brasil, ele construiu uma relação com os países europeus escolhendo temas muito específicos de cooperação. Então, por exemplo, com a Alemanha, isso a gente tudo vai ver nas aulas específicas, então não se assustem que eu esteja passando por alto sobre isso não. Mas com relação à Alemanha, o Brasil escolheu, por exemplo, o tema do desenvolvimento sustentável, da cooperação no campo ambiental, do desenvolvimento de iniciativas conjuntas nessa área e essa foi a grande linha mestra da relação. Obviamente, comércio e investimentos importam, mas o desenvolvimento sustentável foi o macro tema em torno do qual geraram as relações Brasil-Alemanha. Brasil-França, outro parceiro estratégico, foi em torno da questão ou das questões ligadas à indústria de defesa nacional. Então, nuclear, pró-sub, que é o subarino nuclear, compra de indústria de defesa, etc. Com a Inglaterra, o grande tema foi o tema do desenvolvimento humano. Inclusive, salvo engano, era o Gordon Brown na época e o Lula organizaram lá a cúpula do combate à fome. Lembrando que a Inglaterra tem uma preocupação com isso por causa da Commonwealth. Então, é curioso perceber e aqui a gente vai explorar esses assuntos mais a fundo nas aulas específicas, mas o que eu quero que vocês entendam é que a relação com a Europa não era uma relação em bloco. Inclusive, porque o grande tema com a Europa que é o acordo, que é um mito, é um folclore, o acordo Mercosul-União Europeia é um acordo que ficou paralisado, as negociações travaram entre 2004 e 2010, basicamente. Então, a gente não teve um aprofundamento dessas negociações por muito tempo. Aliás, não sei se ficaram travados em 2004, 2010 ou depois de 2010, mas, enfim, de todo modo, a relação Mercosul-União Europeia foi uma relação super complicada, porque o Brasil não conseguia chegar a um acordo com os seus próprios colegas do Mercosul e com os parceiros europeus em cima disso, apesar da gente ter avançado na pauta bilateral, a relação Brasil-União Europeia virou, inclusive, parceria estratégica, mas a relação com os países em particular foi muito mais tática. A relação com o Japão também boa, mas, certamente, não na mesma escala de grandeza desses outros parceiros. Bom, no plano regional, a palavra-chave é desenvolvimento. a gente deu ênfase à América do Sul e tentou, na realidade, equacionar essas duas coisas, América do Sul e Mercosul. Então, o governo Lula deu um incentivo, depois de paralisia longa e no segundo mandato Fernando Henrique, criou um incentivo para que o Mercosul se transformasse, de fato, num grande bloco, num bloco mais inclusivo, num bloco que incorporasse, vamos dizer, Bolívia, tanto que o protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul foi assinado no fim de 2005 e tramitou em 2006. Então, percebam, a ideia de ampliar o Mercosul era perfeitamente em linha com a ideia de colocar os interesses do Brasil dentro do espaço da América do Sul e não mais no espaço restrito do Cone Sul. E, obviamente, isso faz parte de um projeto de potência emergente. Que, no caso da América do Sul, no caso regional, a gente quer se transformar, de fato, numa potência regional com todos os méritos. Qual o grande problema aqui, a grande contradição? Isso aqui eu quero que vocês entendam no plano abstrato. O crescimento global do Brasil, ele vai incomodar os vizinhos. Se o Brasil não administra bem essa ascensão global, ele vai desandar completamente a ascensão regional. E isso, efetivamente, faz com que o Brasil tenha um desafio muito grande, que é como pagar o custo do aprofundamento da integração regional num contexto em que você tem países que contestam efetivamente essa posição do Brasil. E, de novo, outro mito que aparece com frequência nessa discussão meio banalizada sobre política externa. Lula e Chaves eram parceiros, amigos, eram brothers nesse processo de bolivarianização da América do Sul. isso é uma grande bobagem. O Brasil tem um projeto de potência regional. Mais à esquerda ou mais à direita? Isso é do Itamaraty, isso não tem muito a ver com governos. Então, o que acontece? O projeto de potência regional do Brasil, que era um projeto que já vinha crescendo desde o governo Collor, se a gente quiser, é um projeto que tinha, no plano imediato, dois grandes contestadores. Não era Colômbia que contestava, não era o Chile. Os dois grandes contestadores a esse projeto de expansão regional do Brasil eram a Argentina, por razões óbvias, e Venezuela. Por isso o mito e por isso é importante destruí-lo. Eu escrevi um texto inteiro mostrando, por A mais B, na verdade tem bastante evidência sobre isso, que Lula e Chaves eram muito mais rivais regionais do que parceiros regionais para muitas iniciativas, porque a Venezuela tinha um próprio projeto de integração regional, que era a tal da ALBA, a Aliança Bolivariana para as Américas, até para, como é que fala? Para se contrapor à ALCA, que estava ali naquele momento também bombando. Então, o que vai acontecer? O Brasil quer ampliar a sua gestão da integração regional para a América do Sul, dentro de um projeto de potência regional, o que faz com que o caminho escolhido pelo Brasil, que aliás é o caminho que o Brasil sempre escolhe nesse processo de ascensão, é a institucionalização. Então, o Brasil cria novas instituições regionais para dar conta disso, até para neutralizar a ALBA. Então, o Brasil vai lá e cria a Comunidade Sul-Americana de Nações, cuja sigla nunca correspondeu ao nome do negócio. Em 2004, Venezuela contribui, mas aí fica brava. O Chávez estava nessa época muito louco, falando do ERE, o ERE Buenos Aires, Caracas. Então, o Chávez queria dar uma sacaneada no Brasil, e o Brasil vai lá e fica jogando essas instituições para poder neutralizar esse discurso mais agressivo contra o Brasil. E aí, da casa vem a UNASUL, isso em 2007, 2008. A UNASUL nasce o Conselho de Defesa Sul-Americano, depois tem a COSIPLAN, que é a incorporação da IRSA, ou seja, o arco institucional construído pelo governo Lula é bastante amplo nesse contexto. E aí, uma outra coisa que vai acontecer nos estertores do governo, 2009, 2010, sobretudo à luz da crise de Honduras, em 2009, quando depuseram o Zelaya, é que o Brasil vai passar a querer expandir a sua área prioritária para além da América do Sul e em direção à América Latina. Honduras era só um desses parceiros, mas a gente vai ter um monte de cooperação técnica com República Dominicana, El Salvador, Nicarágua, relação com Cuba, fica mais intensa, o Brasil já estava presente desde 2003 no Haiti, então é um processo aqui também de latino-americanização da política externa do governo Lula que vai culminar na criação da CELAC em 2010, bem no finalzinho do governo, CELAC que perdeu muito da sua função, mas que originalmente era para ser um bloco em que o Brasil neutralizava a Venezuela e os Estados Unidos, moldando aí o projeto de latino-americanização da sua própria ambição de potência regional. no plano multilateral a palavra-chave é democratização, a democratização ela tem a ver com a reivindicação ou com um certo revisionismo de que o Brasil mereceria opa, o que eu fiz? bom, fiz alguma coisa aqui, ah, está certo, então o revisionismo ele é a chave pela qual o Brasil vai buscar atuar multilateralmente, então a gente vê por exemplo um ativismo na OMC sobretudo pela criação do G20 comercial em 2003 um ativismo na ONU para avançar pautas de reforma como por exemplo o G4 que é fundado em 2004 entre Brasil, Alemanha, Japão e Índia participação do Brasil na MINUSTA na operação de paz do Haiti faz sentido também dentro desse processo e uma coisa que a gente vê um comportamento comum é a chamada tendência minilateralização das relações multilaterais do Brasil então a articulação em pequenos blocos IBAS, BRIC, G20 financeiro IBAS criado em 2003 BRICS criado em 2006 vira cúpula de chefe de estado em 2009 G20 financeiro criado em 2000 quer dizer já existia antigo lá em 99 mas ele foi efetivado em 2008 então a gente tem toda uma agenda em cima de reformas e sobretudo a reforma do sistema financeiro pós-crite de 2008 passa a ter também uma importância grande política e essa é a razão pela qual os BRICS são elevados a condição de cúpula de chefe de estado e de governo então a gente percebe aqui que temos um arco grande de atuação internacional do Brasil nos anos Lula é uma política externa que até hoje é a nossa referência fundamental de até quando ou quão longe o Brasil pode ir nessas iniciativas muitas delas acabaram no meio do caminho muitas delas continuam e deram certo então a gente tem aí um balão de ensaio um laboratório importante para a gente entender a criatividade da política externa brasileira no mundo que estava claramente em transformação e o Brasil buscou atuar dentro desse campo bom para a gente poder fechar essa segunda parte do nosso bloco 11 vamos falar das relações do Brasil com os Estados Unidos no governo Lula a gente já falou que o governo Fernando Henrique deixa aí um legado complicado porque por causa sobretudo dos desentendimentos com relação à agenda da Alca então aquele episódio do olho no olho que o Fernando Henrique até tinha um sarro da cara do Bush mandando tirar foto deles olhando um no olho do outro isso revela um certo tensionamento que o governo Lula vai herdar e aí o Matias Spector professor da FGV meu colega lá escreveu até um livro 18 dias para falar da transição de Fernando Henrique Lula que foi muito difícil porque a relação com os Estados Unidos não estava às mil maravilhas então o governo Lula teve que fazer um processo gradativo de construção de um relacionamento com os Estados Unidos que ao mesmo tempo fosse maduro mas que pudesse também refletir esse projeto essa ambição de potência regional de potência global emergente por parte do Brasil então aqui eu estou usando um argumento da professora Cristina Pessequilo a nossa grande inspiração para falar de relações Brasil-Estados Unidos ou de política externa americana a Pessequilo ela vai dividir a relação do Lula com os Estados Unidos em três fases a primeira fase é uma fase que a gente pode chamar de redefinição do poder nacional que é o momento em que o Lula está buscando entender quem é o seu interlocutor nos Estados Unidos e a gente começa a perceber que no começo até houve um certo desinteresse mútuo o governo Bush muito preocupado com o Iraque que era a grande questão quando o Lula entra a invasão do Iraque foi no dia 19 de março de 2003 o Lula tinha acabado de chegar como presidente então você tem um momento de desinteresse mútuo que vai durar um ano e meio dois o Lula dentro da sua retórica revisionista ou reivindicatória vai até fazer algumas provocações o Lula faz uma viagem grande ao Oriente Médio no fim de 2003 em que ele se encontra com o Bachar Al-Assad ele denuncia a invasão americana do Iraque etc mas de uma forma geral uma relação mais fria e menos interessada o Brasil assume a liderança do G20 comercial na rodada de Doha que vai se inaugurar naquele contexto faz uma crítica ao unilateralismo pós 11 de setembro então havia um atrito que não se resolveu porque o governo Lula também tinha razões para continuar criticando dos Estados Unidos e o grande assunto substantivo que balizava a relação bilateral era a questão da ALCA ainda e aí a gente tem no governo Lula um progressivo esvaziamento desse processo em novembro de 2003 quando o Brasil e os Estados Unidos coordenavam em conjunto eram ambos a chair das reuniões das cúpulas da ALCA da cúpula das Américas então houve uma proposta que seria uma proposta de uma ALCA menos ambiciosa eu acho que até para o governo Bush naquele momento muito preocupado com as questões de terrorismo isso fazia sentido que ficou conhecido esse projeto como ALCA Light ou também alguns chamam de ALCA Alacarte a ALCA Alacarte ou ALCA Light era basicamente a ideia de que cada país poderia escolher dentro de um cardápio aqueles aspectos da integração comercial que eles gostariam ou setorizar essa discussão mas não ter aquele acordo ambicioso o pacote completo que os Estados Unidos desejavam desde o começo então na cúpula de Miami em 2003 a ALCA mudou de característica ela foi transformada numa ALCA Alacarte efetivamente e isso foi o começo na verdade de um processo de sepultamento que vai se consolidar em 2005 na reunião na cúpula de Mar del Plata na Argentina e aqui é curioso porque quem efetivamente matou a ALCA foi o Brasil lá atrás mas quem ganhou a fama de ter matado a ALCA talvez tenha servido até aos interesses deles lá foram Néstor Kirchner que havia se transformado presidente da Argentina em 2003 em julho de 2003 e o Chávez que não gostava da ALCA mesmo já tinha até o seu o seu nêmesis da ALCA Alba então a Argentina e Venezuela levaram a fama de ter esvaziado a ALCA e eventualmente sepultado a ALCA quando não teve ele depois da deadline de 10 anos não terem conseguido chegar a nenhum consenso sobre as negociações bom em 2005 para frente existe um recomeço das relações em bases mais maduras esse processo vai de 2005 a 2008 corresponde ao segundo mandato do governo Bush basicamente o Bush ele vem ao Brasil duas vezes na verdade ele vem em 2005 depois ele volta em 2007 eu já estava morando aqui em São Paulo em 2007 e eu me lembro do trânsito no dia no dia que o Bush veio foi um dia em que não teve aula eu já dava aula em faculdade foi um dia que não teve aula porque o trânsito basicamente parou em São Paulo inteiro porque várias ruas da zona sul de São Paulo haviam sido fechadas para o Bush poder passar e etc foi um caos generalizado o Bush então veio ao Brasil duas vezes Lula também foi os Estados Unidos enfim isso é praxe então Bush e a Condoleezza Rice secretária de Estado vieram ao Brasil em 2005 e iniciaram aqui o que eles chamavam de diálogo estratégico com o Brasil se você olhar inclusive o National Security Strategy Document que é como se fosse o livro branco da política externa americana que cada governo lança a cada começo de mandato o National Security Strategy do segundo mandato do governo Bush ele já coloca o Brasil como um parceiro estratégico o parceiro de Strategic Dialogue Partner que eles chamam que era restritíssimo a nações como China Grã-Bretanha e Índia Rússia então você tem aí a elevação do Brasil até simbolicamente a condição de um país emergente de fato de uma potência emergente com quem os Estados Unidos construiriam uma outra dinâmica a cooperação bilateral então ela vai ser uma consequência natural desse processo desse recomeço importante talvez o documento mais relevante desse contexto seja o memorando de entendimento na questão de biocombustíveis lembrando que os Estados Unidos também são produtores de biocombustível até disputaram com o Brasil durante esse campo enquanto o Brasil se interessava por isso porque depois do pré-sal esse papo de biocombustíveis deu uma esvaziada também mas esse memorando de entendimento é tido como um grande documento dessa fase de reconhecimento de Brasil e Estados Unidos como potências maduras e com boa relação nesse momento os Estados Unidos até dão um apoio tácito à expansão do Conselho de Segurança incluindo o Brasil a Candle Lisa Rice falou muito bem do Brasil porque nós somos uma democracia multiétnica para a felicidade do Gilberto Freire mas o fato é que o apoio nunca foi explícito o Obama também falou coisas bem genéricas sobre o Brasil mas faz parte do jogo político também no governo Obama 2009-2010 tem uma fase de desencontros é uma fase mais complicada a gente costuma costuma pensar naquela imagem do Obama dando um tapinha nas costas do Lula e falando that's my man esse é o cara não sei o que mas na realidade a relação do governo Obama com o governo Lula não foi muito boa pessoalmente eles poderiam até se dar bem mas a questão é ao contrário da boa relação construída entre Lula e Bush a relação com o Obama ela foi invada ela foi marcada por uma série de coisas uma série de desencontros uma série de tensões como por exemplo a questão do Irã a questão de Honduras a questão do AMC que vão aparecer aí no processo e aí é fácil compreender isso para a gente encerrar porque a gente está falando de um Estados Unidos em declínio e um Brasil em ascensão e obviamente esse processo iria gerar um atrito aqui no meio que foi justamente essa fase aí Obama-Lula uma das coisas que incomodavam o Brasil e o Obama acabou incentivando incitando foi a presença militar americana no Atlântico Sul o governo Bush no finalzinho do mandato tinha reativado a quarta frota que é a foto do Atlântico Sul estava desativada já acho que havia uns 50 anos e isso acabou despertando uma desconfiança por parte do governo brasileiro o governo brasileiro reage muito mal a isso e aí vem aquelas teorias conspiratórias do imperialismo americano querem dominar o Brasil Samuel Pino Guimarães falava muito disso Marco Aurélio Garcia mas efetivamente pontualmente os desencontros se deram por exemplo em temas como o acordo nuclear iraniano Celso Morin nunca perdoou o governo americano porque ele diz que o governo americano o governo Obama deu sinal verde para que o Brasil negociasse o acordo de Teheran com o Irã e depois sanciona o Irã na sequência parece que houve uma briga entre Hillary que é o secretário de Estado e o Obama e por isso que a coisa andou do jeito que andou a crise de Honduras foi a primeira vez em que o Brasil se envolve de maneira mais direta num problema da América Central que não era nem visto como um problema brasileiro mas a deposição do Zelaya faz com que o Brasil reaja muito mal a isso chama de golpe inclusive o Zelaya vai ficar hospedado vai fazer um pedaço do seu retorno para a Honduras na Embaixada do Brasil que foi muito contestado à época lá em Tegucigalpo muita gente criticou o Brasil por dar guarida ao Zelaya e jogar a lenha na fogueira de um processo complexo de mudança política lá e os Estados Unidos eram a favor do golpe vamos dizer e o Brasil era contra então deu uma briga também e o contencioso do algodão que é um contencioso antigo a gente vai falar especificamente dele depois mas o contencioso do algodão no MC foi também um momento de tensão entre Brasil e Estados Unidos no ano de 2010 1 e 10